Para começar a comparação, o Motorola Edge 30 Fusion é um smartphone 5G dual-chip com 15,8 cm de altura, 7,2 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S20 FE 5G também é um aparelho 5G dual-chip, mas com 16 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Edge 30 Fusion tem um display infinito de 6,6 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do S20 FE 5G, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do Edge 30 Fusion, vem a câmera principal tripla de 50, 13 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S20 FE 5G traz câmera principal tripla de 12, 8 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Edge 30 Fusion foi lançado com sistema Android 12 e processador octa-core junto com 8 GB de memória RAM. Já o S20 FE 5G também veio com Android 12, mas com processador octa-core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 4.400, o Edge 30 Fusion tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o S20 FE 5G conta com bateria 4.500 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Edge 30 Fusion são as bordas curvas com várias funções, as câmeras com estabilização ótica em modo noturno e os alto-falantes estéreo. E os destaques finais do S20 FE 5G são os alto-falantes estéreo, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí E aí E aí